E de 21 a 25 de novembro acontece no Rio de Janeiro mais uma edição da Feira Nacional de Agricultura Familiar e Reforma Agrária. Quem tem as informações ao vivo é o repórter Ricardo Carandina, que está no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Carandina, boa noite. Quantas pessoas devem participar dessa feira? Olá Renata, boa noite. Boa noite a todos. Renata, este ano participam da Feira da Agricultura Familiar cerca de 650 empreendimentos da agricultura familiar que são formados por pequenos produtores rurais assentados da Reforma Agrária, pescadores, artesanais, ribeirinhos, comunidades tradicionais e também quilombolas. A gente vai conversar agora com o secretário de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Walter Bianchini, sobre este assunto. Bem, secretário, quais são as novidades da feira para este ano? Boa noite. A feira preserva as atrações, a sua oitava edição. Teremos aí, nesses 650 empreendimentos, toda a diversidade da agroindústria familiar, dos diferentes biomas desse imenso Brasil. Teremos espaços do artesanato, da moda e também atrações como a valorização do que é o queijo colonial, o queijo da Serra da Canastra, de outras regiões, as delícias do slow food, de toda a diversidade dos pratos artesanais. E há mostras que vão de pratos típicos e produtos típicos da biodiversidade da Amazônia até os nossos produtos tipicamente coloniais lá da região sul. É uma grande atração, uma grande mostra, vale a pena. Aguardamos nessa feira mais de 150 mil visitantes, um movimento para esses empreendedores de mais de 20 milhões. É uma grande atração turística e fica aqui o nosso convite para a população do Rio de Janeiro e aqueles turistas também que sejam lá, que no 21 a 25 de novembro visitem essa feira que é uma das nossas maravilhas aí da agricultura familiar e da reforma agrária. Qual a importância desse estímulo que se dá ao pequeno produtor rural, ao agricultor familiar, secretário? O Brasil tem no meio rural, na agricultura familiar, a sua grande força. São mais de 4 milhões de estabelecimentos rurais, 90% do universo de estabelecimentos, mais de 80% da mão de obra e a grande maioria dos produtos que chegam à mesa do brasileiro. E agora ali nós vamos ver uma outra fase dessa agricultura familiar, que são as transformações, a agregação de valor, o artesanato, os produtos já transformados. É a nossa homenagem a esses agricultores a quem o Brasil deve tanto. Bem, então, muito obrigado ao secretário. E também está aqui com a gente um dos produtores rurais que vai expor produtos na feira, na oitava edição da Feira Nacional de Agricultura Familiar. E essa produtora é a dona Diva Vani Deitos, que produz alimentos orgânicos no município de Seara, em Santa Catarina. Bem, dona Diva, qual é a expectativa dos produtores com relação a essa oitava feira? Boa noite. Boa noite. A expectativa nossa nessa feira é levar o produto, vender, divulgar e também fazer bons negócios nessa feira. A senhora já participou de outras edições da feira, né? A feira é um bom lugar para o pequeno agricultor fazer negócios? A feira é um espaço onde o governo federal está dando de graça quase para a gente, para a gente divulgar. E esse espaço é também um espaço de visualização do produto nosso, da agricultura familiar. Tem os produtos da reforma agrária e outros produtos a mais. E quando vocês voltam dessa feira e contam para os outros produtores sobre os resultados, eles se animam a participar da edição seguinte? A maioria das vezes, quando a gente está indo para a feira, já sabe que está acontecendo outra e já vai se organizando para participar da outra. Ok. Está bem, então. Aqui agradeço também a participação de dona Diva Vani Deitos, lá do município de Seara, em Santa Catarina. Lembrando que, além dessas atividades, a feira também, o Ministério do Desenvolvimento Agrário também vai promover, na Feira Nacional da Agricultura Familiar, painéis, seminários e palestras sobre políticas públicas e ações que são feitas pelo governo para fortalecer a agricultura familiar.